Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Oxida Survival, bem aquele joguezinho insano, né tropa? Bom galera, eu tô com um material aqui na mochila, eu acho que o servidor resetou, né tropa? Todos os servidores na verdade resetaram, se não me engano, antes de ontem ou ontem. Porém, tem um bug, né galera? Que se você colocar o luxo na mochila, você sai do jogo. O luxo não sai da sua mochila, né tropa? Então você consegue salvar todo o seu luxo, tá? E por incrível que pareça, o servidor reiniciou e eu continuei com o meu luxo todo na mochila, tá bom tropa? Então tem aqui os lutezinhos do outro servidor ainda. Então agora assim, a gente só precisa refazer a nossa base, tá? Faltou madeira aqui. Bom, mas o problema galera, é a questão da bancada, né tropa? Tem que aprender as fórmulas tudo de novo. Vou colocar umas paredinhas aqui agora. Vou fazer uma base de 3 andares mesmo galera. Tô vendo que tem bastante BR já aqui no servidor. Esse aqui é o BR, hashtag 1, beleza tropa? Então pra quem quiser entrar e se divertir, todo mundo junto tropa. Bom galera, olha aqui, agora foi o momento que eu encontrei os Platinowski aqui tropa, os BR. Chamou o Alva pra poder vir aqui jogar com eles. Tão me levando lá na base deles né tropa, pra poder ver a base deles lá. Acho que eu vou acabar fazendo a base do lado da deles também ó. A gente chegou aqui na base deles já. Eles me deram uma roupa de couro aqui também galera, pra chegar aqui no gelo você precisa ter roupa, tá? Senão você não consegue chegar aqui, tá bom tropa? Você acaba morrendo de frio, tá? Aqui tem um Platininho que não dá pra ver os nomes deles. Eu tava conversando com eles aqui pela caldo do jogo galera, só que o gravador não gravou a tela, o meu áudio interno ali né tropa? No caso a minha voz tá? Gravou só a voz deles. Platin? Ele falou que se quiser fazer a base aqui do lado, então eu vou fazer a minha base aqui do lado mesmo né tropa? E agora que eu vou fazer a minha basezinha de 3 andares né galera? Tem 1k de pedra também na mochila que eles me deram pra pedir pra pegar no gabinete. O que que é? Por que que ficou vermelho aqui? Platin? Não sabe construir Platinóvski? Peraí, esquece que isso aqui é o teto meu Deus do céu. É o teto com Platina. Ô Platina fazendo platinagem bem, como sempre né tropa. Beleza? Fazendo a nossa basezinha. Galera, pra quem não conhece esse jogo ainda tá tropa? Esse aqui é o Oxidius Survival tropa. É um jogo de sobrevivência, de mundo aberto e construção de base e raid tá galera? Dá pra você raidar as bases aí. Enfim galera, é um rush mobile tá? É literalmente um rush tropa. É um jogo rush né? Pra quem já jogou rush ou já viu algum vídeo aí né tropa? Do rush pra PC. Esse aqui é o rush mobile, beleza? O jogo é novo ainda galera. Tá passando por algumas atualizações tá? Como vocês podem ver ali, a última atualização foi em 21 de janeiro desse ano tá galera? Eu vou entrar em contato com a empresa galera, pra saber mais sobre esse jogo também. Antigamente, como vocês viram galera, no começo não tinha questão de galão, essas coisas, não tinha bancada, não tinha as formas, era tudo praticamente liberado né tropa? Pra você aprender e fazer o que você quisesse. E agora eles deixaram o jogo um pouco mais competitivo né galera? O jogo um pouco mais com dificuldade né tropa? Agora pra você aprender, você tem que aprender as formas assim como no last, você tem que farmar peças assim como no last galão também tá tropa? Agora se você quiser fazer uma arma, uma munição, qualquer coisa, você tem que aprender as formas tá? E com isso você vai aprender as formas com peças assim como no last, tá bom? Bom, aqui se eu for andar galera, eu vou fazer só de parede com janela mesmo, pra poder trocar pvp tá? Aqui no caso, o segundo andar vai ser a área de pvp. O terceiro andar vai ser onde vai estar o luxo, tá bom? Bom galera, se esse jogo continuar atualizando assim tropa, com certeza esse jogo vai ficar no lugar do last sim, tá tropa? Porque é um jogo que é de hard né galera, um jogo de sobrevivência e dá pra você jogar com seus amigos. E uma coisa que o last não tem né tropa, é questão de caos do próprio jogo tá? Na verdade eu acho que a caos do last só não tem no Brasil né tropa, em qualquer outro servidor já tem a questão da caos do jogo aí né? Eu fico até na verdade imaginando né galera, imagina o tanto de toques que tem em Brasil, imagina se tivesse caos galera, como que não ia ser meu Deus do céu? Porque player BR bem é complicado tropa, ainda mais no last né? Meu pai amado. Bom agora aqui eu vou colocar a fundação de novo, fundação não né, telhado, teto né bem. Opa caí, Platin, caiu aí Platinovski, agora aqui eu vou tampar normal com parede tropa. Eu vou fazer a área de, pra guardar o loot aqui tá, que eu vou deixar o gabinete, esse tipo de coisa. Eu tenho que ocupar esse aqui o mais rápido possível pra ferro né tropa, porque tem uns platinos que já tá de bazuca aí pelo jeito né. É se eu não me engano galera, parece que quando o servidor reinicia você continua com as formas que você já aprendeu né. Se eu não me engano tá tropa. Tem uns platinos aqui que eles já jogam há mais tempo galera, os platinos já estão viciados aí. Eles vão ensinar o Alpha a jogar também, a gente vai aprendendo em tropa, eu vou trazendo as dicas pra vocês aí, conforme eu vou aprendendo, beleza. Qualquer bug também que o Alpha for aprendendo aí eu vou trazendo pra vocês, tá bom tropa. Aproveita bem, já se inscreve no canal também e comenta aí no vídeo o que você tá achando desse jogo bem. E se você nunca jogou, pode vim jogar galera, eu aconselho vocês, pode vim jogar porque é um jogo que vai te divertir, você vai gostar muito tá, você pode até achar um joguinho meio ruimzinho ali no começo, como eu achava né tropa, questão de movimentação do personagens esse tipo de coisa, eu achava um pouquinho meio ruimzinho né tropa, principalmente a questão da visão do personagem de primeira pessoa, porém eu joguei duas vezes galera, já comecei a gostar do joguinho né, agora eu já tô aqui sei lá, só Deus sabe quantas vezes que eu já tô jogando esse jogo, e eu gosto muito tropa, é um jogo bem viciante mesmo. E é o jogo mais parecido com o leste que tem tá tropa, você raida, só não tem um planador né tropa, graças a Deus aqui não tem um planador, ainda né, e conforme o jogo vai crescendo com certeza vão lançar essa porcaria de planador também, aqui né. Latina, bom, começando as paredes aqui já, acho que um cara de pedra galera, não vai dar pra upar tudo, mas vai faltar bem pouquinho, e aqui no gelo também galera, é um lugar muito bom de farm, é igual no leste tropa, o gelo é um lugar muito bom de farm. Opa, falta uma parede aqui, peraí, beleza, tudo, falta o segundo andar agora. Ah galera, depois que eu peguei aqui, eu fui lembrar tropa, pra você colocar janela, tem que tá a parede de pedra tá, de madeira. Depois que você upar a parede pra pedra, você não consegue mais colocar a janela aqui tá. Outra coisa também que não tinha né galera, antes da atualização, é a questão de janela né. Tinha as paredes com janela, só que não tinha a janelinha, e agora tem ela já, pra gente poder fazer tá. Tem a questão do cadeado também, dá pra você colocar a senha, dá pra você colocar a permissão pro seu amigo também no gabinete. Beleza, acabou a pedra tropa. É, acabou a pedra. Pra quem não sabe isso galera, pra o seu passo tem que ter essa marreta aqui tá. Agora eu tenho que guardar um pouquinho de luxo na mochila, já tô com uns baúzinhos que vem colocado dentro da base. Aqui no giro galera, é uma questão de base estratégica também tá, então pro cara vir aqui tem que ter roupa galera, senão você acaba morrendo de frio no meio do caminho. Primeiro eu vou colocar três baúzinhos, vou colocar, ô platina, platina. Bom galera, agora tá começando a farmar peça né bem. Pra gente colocar a nossa bancada, pra colocar a bancada no chão ela custa cinquenta peças. E tem a bigorna também, pra você colocar lá onde você restaura as coisas né tropa. Beleza, já formei um pouquinho de peça lá né galera, já dá pra gente fazer a bancada aqui. A bigorna não vou precisar fabricar, eu já tinha lá na mochila. Cadê o terceiro andar? É, vamos colocar tudo no terceiro andar aqui tropa. Vou até colocar uma forja aqui ó, uma porta de ferro também que os platina deu pro alfa ali. A porta viu platina. Platina! Eu tava queimando só ferro aqui pra poder upar as parede. Pelo menos a parede que tá com a porta ali né tropa. Os caras vêm aqui roquetar já não aguenta mais. Agora vou colocar ela bem aqui, eu tive que aumentar o brilho da tela aqui galera, porque ficou tudo escuro. Ainda não tem a lâmpada ainda, pra fazer a lâmpada também tem que aprender a fórmula. Criar a bancada. É, a lâmpada tem que aprender a fórmula também tropa. Vim olhar aqui pra terceiro andar, é aqui ó, tem que aprender a fórmula também. Mas enfim, vamos lá. Beleza, coloquei aqui ó, não pôr muito espaço, ela é bem grandona viu tropa. Tem que cuidar na hora que você for colocar ela aí tá. Aí aqui eu coloco a bigorna. Pronto, aqui mesmo. E aqui galera, tem a lâmpada ali que você coloca. Ó a platina que tá armando, armando couro aqui ó. E abandonou a platinovski. Acho que é porque eu tô com a roupa de couro, ele acha que eu tenho arma né tropa. Vamos platinar parece que já tem a forma das armas, já vamos começar a fazer também. E eu vou continuar jogando nesse servidor aqui tá tropa. Ah e tem muita gente galera, sempre quando eu vou pegar o mesmo servidor aqui ó, eu já fizeram arma pro off aqui tropa. Nossa senhora, os platina tá ajudando demais galera. Agora vou jogar com eles aqui também né tropa. Oxi! Ué, atirei sem querer, eu fui recarregar e acabei atirando. Platin! Quase que acerte o platinovski. Não, foi justo na hora que ele passou na frente. Imagina, eu falei, nossa o off tá traindo a gente. Ó o raio interno bem, Platin! Aí galera, agora aqui tem as formas que dá pra prender ó. Essa aqui custa 50 peças, o machado de ferro, ó, já vou prender ele. Essa aqui custa 100 peças. Nossa, 200 peças? A munição custa 50. Ah galera, agora entendi ó. Você aprende o machado e já libera as outras formas da frente ali ó. Aprendi aquela ali, liberou a outra. Aí se eu liberar a picareta, libera todas as outras aqui ó. Bom, mas de qualquer jeito a munição ali custa 50 peças, as outras custa 200. Outra ali custa 500 peças, sabe Maria? E aqui cada galão que você pega é 3, 4 peças só no máximo tropa. Bom, tem as caixas também que dá pra você pegar né. Bom galera, mas então é isso aí. Agora vamos começar a procurar os gringos aí. Pra gente começar a matar, tá bom tropa? Ó o bugzinho aqui pra você sair correndo sozinho né. Ó, tem um Platin aqui ó. Será que é gringo? Galera, aqui nós estamos fazendo a questão dos gringos contra o BR tá tropa? Assim como no leste nós estamos fazendo os gringos sumir daqui bem. Vou apanhar os gringos pra correr tropa. Platin! Cadê o Platinovski? Meu gringo safado. Conseguiu correr ainda. Nossa, eu tô muito ruim de mim. Ai, tá lagado o Platin safado. Bom galera, mas então é isso. Amanhã o vídeo continua, tá bom? Comenta no vídeo aí o que que você tá achando, beleza? Obrigado.